Vou lhe contar o segredo que ajudará você a passar pelas provações que a vida apresentar. Tenha coragem e seja gentil. Ela será sua madrasta e terá duas irmãs que lhe farão companhia. Saberei, por mais longe que eu esteja, que você estará segura. Não prefere comer depois que acabar todo o trabalho, ou ela? Sim, madrasta. Não me chame dessa forma. Madame, eu prefiro. Cinza de borralhos. Pobre ela. Dar ela! Tudo bem, senhorita? Como lhe chamam? Não importa como me chamam. Sinto muito. Não é culpa sua. Nem sua também, eu aposto. Eu espero vê-la outra vez. É o que desejo. Ela, você tem mais bondade em seu dedo, Mindy, Sinto que muitas pessoas no corpo inteiro eram vestido da minha mãe. Seria um insulto levar você ao palácio vestida nesses trapos velhos. Você não poderá ir ao baile. Com licença, por que está chorando? Quem é você? Quem é você? Certo. Nem melhor. Minha fada madrinha. Onde estão aqueles ratos? São feitos de cristal. Você verá que são muito confortáveis. Se apresse, pois você irá ao baile. Estão todos olhando para você. Acredite, estão olhando para você. Onde existe gentileza, existe bondade. E onde existe bondade, existe magia. Não! Não! Eu tenho que vê-la outra vez. Está procurando isto? Está procurando. A CIDADE NO BRASIL